Fecha a porta, apaga a luz de conta, sempre senta Vai descendo em minha câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta, sei que tu aguenta Tô me esforçando pra não terminar Ninguém grata pra te agradar Fique chutar Minha mãe me xinga, mamãe Essa menina é bipolar Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós É vida louca, ela ama que nós É vida louca Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós É vida louca, ela ama que nós É vida louca Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós É vida louca, ela ama que nós Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Senta Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Senta Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Senta Juro que eu tô me esforçando pra não terminar Me degrada pra te agradar Que isso tá minha, mas me xinga, mama arranha Essa menina é bipolar, é bipolar Eu vou com carinha, ela quer com força, ela bota a mão Tipo, volta a boca, ela joga de nóis É vida luta, ela é uma que nós, é vida luta Eu vou com carinha, ela quer com força, ela bota a mão Tipo, volta a boca, ela joga de nóis É vida luta, ela é uma que nós, é vida luta Tipo, volta a boca, ela er ingredients deina Tipo, volta a boca, ela vai gantar Tipo, volta a boca, ela quer com força, ela quer com força, ela quer com força 3A Tipo, volta saída e ela fica com força, ela quer com força